Vamos abrir agora o sushi especial. E aí, o que vocês acharam? É chamuscado. Deixa eu ver se eu consigo colocar um shoyu aqui já com vocês. Vamos experimentar. Hum, a raspa de limão. Estão vendo que tem raspa de limão aqui? Dá pra sentir bem o aroma da raspa de limão, gostoso. Não vê se o shoyu é bom também. Eu sou especialista em shoyu, pra quem não sabe. Acho que o shoyu é ok. Médio, hein? Mas aqui nesse guia de delivery, vocês sempre vão ter a sinceridade. Olha como veio esse sushi. Olha que bonito. Bem bonito. É um pedaço grande de salmão. É um sushi muito bem montado. Vou colocar um pouquinho de wasabi que eu gosto. Vamos lá. Hum. Hum. Delícia de sushi, pessoal? Muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Arroz bom. Salmão tá uma delícia. Raspa de limão, siciliano em cima, fica maravilhoso. Uma delícia. Nota 9 pra esse enrolado, esse sushizinho de salmão. Esse aqui também tava bom. Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Curte, compartilha, se inscreve, aperta o sininho. Comenta. Quero ver o que vocês querem que eu peça aqui. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.